E aí galera, tudo bom com vocês? Você está no canal Banca dos Cartuchos, o meu nome é Alexandre Santos e hoje nós vamos falar dessa impressora Kano, esse modelo específico que eu estou aqui é a G3111 mas tem os outros modelos similares e o procedimento é o mesmo para você desentupir a cabeça de impressão inclusive dá para desentupir até os cartuchos das Kano que não tem reservatório de fábrica mas hoje nós vamos falar em relação aos que tem reservatório de fábrica para que você estiver falhando a impressão, entupido, a folha saindo em branco alguma coisa em relação à impressão é o que vamos falar no dia de hoje então o que você vai precisar para fazer esse procedimento? vai precisar de uma seringa de bico, não aquela de rosco de bico assim você vai precisar da borrachinha de soro, um pedacinho de borrachinha assim, já vou explicar também para que você vai precisar de um cotonete, para que cotonete? também vou explicar para você já se você estiver aí pode separar um detergente ou um verde, alguma coisa que também você vai precisar por que? já vou explicar, então lembrando deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário também da mesma forma que a minha intenção é ajudar você, você também possa nos ajudar aí se inscrevendo no canal deixando seu like e seus comentários, tá bom? então vamos lá, sem mais demora quando você abrir aqui a tampa, para você ter acesso a cabeça de impressão, os cartuchos da impressora abriu a tampa, automaticamente já levanta essa travinha junto se elas fossem acopladas uma na outra, já tinha que levantar junto, mas como não é, não esqueça levantou a tampa do scanner, para ter acesso a cabeça de impressão, já trava isso daqui por que? ela vai bloquear a tinta para não entrar nas mangueiras, quando você mexer aqui para tirar os cartuchos, ela não vai entrar ar, certo? então abri a tampa, levantei aqui as tampinhas para travar as tintas, já vou aqui, levanta aqui a travinha aperta aqui embaixo, já tem a setinha aqui, levantou, destrabou, certo? tiro a cabeça de impressão da impressora aí o que você vai fazer? você vai precisar também, que eu acabei esquecendo, papel higiênico para que? para você usar ele como base você vai flexionar aqui, a cabeça de impressão no papel se a mancha sair dessa forma aqui, quer dizer que não está entupido tem que sair a mancha do tamanho dessa plaquinha aqui então saiu desse tamanho, sem nenhuma falha, não faltando nenhum pedacinho então a cabeça de impressão está saindo de tinta normal, não está entupida mas às vezes pode ser que comece a sair e por ter ar pode ser que ela para de sair, certo? eu já vou explicar para você se ela não estiver saindo ou se parar de sair, calma aí o colorido é a mesma coisa, você vai pressionar ele aqui, pode ver que o colorido já não está saindo ele tinha que sair três cores conforme está na cabeça de impressão ele tinha que sair três cores aqui uniformes, igual ao que eu vou mostrar para você agora então o que acontece? você vai precisar do que então? primeiramente, você vai usar o detergente ou o Mr. Muscle e vai colocar assim, na saída de tinta aqui, em cima, está vendo? vai colocar aqui e o cotoneto que eu falei para você, vai precisar, você vai fazer isso daqui para limpar a cabeça de impressão certo? se você fez isso e pressionou no papel e ainda não saiu ou saiu falhado então o que você vai fazer? você vai pegar uma seringa de bico que eu não mostrei para você só que você vai usar a borrachinha agora você vai colocar a borrachinha aqui vai amarrar ela com um elástico, alguma coisa aqui assim ela tem que ficar presa, não pode entrar ar aqui certo? vai ficar bem presa aqui então você vai fazer o que? deixa eu baixar aqui para você dentro da mão vou fazer isso daqui e vai colocar ela aqui em cima presa aqui presa aqui e vai pressionar ela aqui e aqui você vai puxar certo? você vai puxar a tinta e ela sujou já aqui e ela começa a sair novamente aos poucos vai saindo, certo? se você fez isso nela completa tem que fazer em todos os cantos porque a borracha do senhor é pequena então não vai pegar toda a cabeça de impressão de uma vez vai fazendo aos poucos e não saiu toda a tinta o que você vai fazer vai pegar uma seringa de bico vai aumentar um pouquinho o bico dela deixar um pouco maior por quê? porque você vai encaixar aqui agora nesse onde entra a tinta aqui você vai encaixar a seringa aqui a campona levantada vai encaixar aqui e dá para não quebrar isso aqui que é um plástico e vai pressionar com cuidado pressiona o ar aqui dentro aqui vai empurrar a tinta para fora pressionou vê se saiu tinta ó se você fez isso estou seguindo o passo como se não saísse tá? então estou dando certinho o jeito para você aí se não saiu tinta colocando o líquido aqui puxando com uma borrachinha de soro injetando aqui dentro o ar não saiu então você vai precisar da mesma seringa de bico um pouquinho aumentada vai encher ela de tinta no caso aqui é o preto vai encher de tinta preta e vai colocar com cuidado aqui e pressionar devagarinho aqui por que fazer isso? porque você vai estar enchendo o cartucho devagarinho você vai enchendo ela aqui com a tinta certo? aí você vai enchendo e vê deixa eu pegar mais o papel aqui e vê se saiu a tinta quando você empurrar a tinta aqui tem que sair certinho se sair desse jeito aqui coitadinho vai sair falhada a impressão tem que sair do jeito que saiu no início que eu mostrei para você aí certo? então você vai fazer esses procedimentos e vai ver o que vai resolver provavelmente o último vai resolver mais porque você vai estar colocando tinta colocando tinta você vai limpando ele não pode deixar ele vazando aqui deixei ele um pouquinho em pé assim para ver se não vai vazar se vazar você tira um pouco até parar de vazar para você colocar na impressora não coloca ele vazando não coloca ele molhado essa parte aqui se não queima limpa aqui também tá? e encaixa lá tanto preto como colorido você faz o mesmo procedimento pode usar produto de limpeza pode usar a borrachinha pode usar a seringa fazendo esse mesmo procedimento aqui aumentando um pouquinho o bico da seringa original vai encaixar aqui em cada cor se não sair a tinta você pega a tinta enche a seringa injeta nas cores cores correspondente cuidado para não errar a cor se não você vai estragar o cartucho então você olha aqui assim você vai ver as cores que é em cada lugar tá suja aqui você vai ver coloca as tintas aqui faz o mesmo procedimento fazendo isso você vai colocar os cartuchos de volta cabe a expressão baixa a alavanquinha aqui quando você baixar aqui essa aqui fica levantada você não pode esquecer senão vai entrar ar nas mangueiras também então baixa aqui ó baixou beleza tá certinho aqui travado já tá encaixado aqui encaixado aqui tá então aí eu já posso baixar aqui baixo aqui fecha o tabulistone vou ligar a impressora vou fazer os testes pra ver se sai você faz aí os testes da cabeça de expressão você pode fazer limpeza automática pela impressora também espero que eu tenha ajudado você não esquecendo de deixar o seu like inscrever-se no canal e também deixe o seu comentário que você também nos ajuda um abraço fico com Deus e até mais